Todos os dias, em todo o mundo, há milhares de pessoas que desaparecem sem deixar rastros. Perturbadora e muito real, esta é uma grande série onde o drama e o mistério mexem com o mais temido de todos os métodos. O desaparecimento de alguém querido. Sem rastros, terceira série. Quarta-feira às 22h40, na RTP2.